É sentar agora eu vou, Pararatibum, Pararatibum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou Pararatibum, Pararatibum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou Eu vou sentar agora eu vou para lá de mim